Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Fala Jogo com mais Dessa vez aqui eu vou estar trazendo o jogo Overstrike aqui pra vocês Sim, eu vou dar uma matada aqui pra explicar como é que vai ser esse vídeo Esse vídeo vai ser mais ou menos um bug lá no mapa Cover Space que eu vou fazer Que eu vou mostrar aquele bug onde você pode ficar camperando com a Sniper É muito bom, é muito difícil o cara te matar, só se tiver aqui mais Liner mesmo Ok, vamos logo Você voltou então, a gente vai aqui em Home Training Daí você clica, ou até o Liner mesmo, porque tem Cadê a Cover Space? Aqui é Cover Strike, mas tem a Cover Space aqui Cover Space Beleza, é Dragon Game, vai aparecer os troços na tela que eu já testei A gente colocou em Gravidade aqui véi Ah, aqui serve eu acho, vamos lá mesmo né Galera vai demorar um pouquinho, até vai demorar um minuto mais ou menos Porque eu já tenho muito pouco tempo lá Pra chegar lá em cima em um cubo Nossa que raiva Só que eu tenho um minuto pouco de gravação Porque o sistema que eu gravo é um com a cor Dá lag pra vocês E ainda tem pouco tempo, tá ligado Então eu acho que é só comprar Full Verso, tá ligado Então eu acho que é só comprar Full Verso, tá ligado Então eu acho que é só comprar Full Verso, tá ligado Eu tenho que chegar lá em cima galera Não chegar, não vai dar pra mostrar Aqui, olha esse lag véi Vocês estão ligado nisso ó, pensa, você tá aqui de boa né Você tá campeonando ó Vocês viram ó Pegar Sniper ó, subir aqui em cima Vamos ver se aqui nesse lado dá Nesse lado não vai dar, porque É descida Mas vocês viram Vocês pegam Sniper Só fica lá, só, só lá É bem da hora esse bug Porque Ah, porque deve ser campeonato lá Não matou Quer ver esse cubo aqui Beleza, ó, você pega a sua Sniper Ah, não tem mais Então é isso galera, muito obrigado E é só campeonato aqui Muito obrigado, um join, favorito pra ajudar E valeu, falo Fui